Olha, é tu que sofre, é por ressaca, marralho, é duro no estômago, é tu que sofre com duro nas pernas, é tu que precisa, é do remédio certo, é a mágoa do Zeca, este remédio sim é que vai te dar jeito, é vai resolver tudo os teus problemas, duro nas pernas, é tu que sofre também com diabetes e outras coisas a mais, então toma este amágo do Zeca, e tu já encontra aqui, viste, nas drogarias Big Pharma, viste, e corre pra cá na Big Pharma e vem comprar o teu amágo do Zeca, duido!